Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Toy, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Battlefield 2042 E dessa vez eu vou apresentar pra vocês algumas informações que foram vazadas por um leaker da indústria Mostrando os demais especialistas presentes no game, é isso aí Eu fiz um vídeo referente aos especialistas, vou deixar na descrição Informando quais são os 5 especialistas que já foram divulgados, já foram revelados pra gente pela DICE Mas a gente também tem 5 outros especialistas que não foram revelados, que a gente tem certeza que vai estar no game Mas que não foram revelados as suas habilidades e os seus respectivos nomes Então hoje a gente vai ver exatamente o que o leaker falou desses demais especialistas Então sem enrolação, bora pro vídeo Bom guys, quem revelou essas informações foi um usuário do Twitter chamado Temporial, é isso aí Inclusive guys, recomendo que vocês sigam esse rapaz aí, esse usuário Porque ele revela muita coisa de Battlefield, já é um leaker conhecido Então poxa, ele tem revelado aí quase toda semana informação nova Além dessas informações dos especialistas que eu vou citar nesse vídeo Ele revelou loadout de veículos, loadout de helicóptero, de tanque Então bem interessante você seguir aí E parece que tudo aí, isso aí é real guys Faz muita coerência com o que a gente viu nos trailers E também com as divulgações que ele mesmo tá fazendo Faz muito, mas muito sentido Então sem enrolação, vamos entender quais são os especialistas que não foram revelados Mas que esse leaker apresentou pra gente Como vocês podem ver aí na tela guys O nosso primeiro especialista não revelado oficialmente Supostamente se chamaria Sundance E a sua habilidade seria o Wingsuit Guys, a gente viu o Wingsuit sendo utilizado nos trailers Então faz muito sentido isso aí Acredito que isso seja bem real Faz muito sentido mesmo Bem coeso com o que a gente viu no trailer Além da habilidade de Wingsuit, esse operador, esse especialista Teria explosivos aí inteligentes Clustered MP e explosivos anti-veículo Então poxa, seria sim uma especialidade mais de rush Digamos assim, mais anti-veículo, anti-blindado Talvez ali a gente tenha algumas minas Alguns explosivos inteligentes Provavelmente uma bomba adesiva Algo que a gente já viu por aí Mas com um nível de tecnologia maior Bem interessante e faz ali uma coesão De ser um especialista um pouco mais leve Digamos assim, que você possa rushar com ele Uma infantaria mesmo Que a gente possa estar utilizando No decorrer do game Visto a sua habilidade aí De se movimentar de uma forma mais fluida Digamos assim Do seu lado a gente tem o Spinoza E esse aqui faz muito sentido também Guys, a gente viu ele no trailer Também, certo? Inclusive ele é em destaque No trailer, como vocês podem ver aí na tela Basicamente ele teria um blast resistência O que seria isso, Tom? Basicamente a habilidade dele seria Reduzir danos de explosivos Ele seria um pouco mais tank Digamos assim E isso faz muito sentido Porque até mesmo a roupa que ele utiliza É uma roupa anti-explosivos Faz muito sentido mesmo, guys Além disso, além dessa resistência A danos explosivos A gente tem também o Balisk Shield Que basicamente seria um escudo balístico Para você utilizar como melee Com certeza Mas também para reduzir o dano De disparos diretos aí De metralhadoras, fuzis Enfim Bem interessante o Spinoza Acho que faz muito sentido também De acordo com o que a gente viu Nos trailers Do seu lado a gente tem Jisoo Peik Talvez aí um especialista coreano Uma especialista coreano E como habilidade a gente tem O Acquisition Que a gente não tem informação O Licker ele descreve ali No info Então a gente não tem informação Do que seria essa habilidade em específico A gente vai ter que esperar Para saber um pouco mais Mas a gente teria aí O AR Scanner Que basicamente seria ali Um equipamento de realidade aumentada Também não sei Muito como que isso vai funcionar Achei interessante pelo nome Talvez uma parada mais 3D Não sei, holográfica Não sei dizer Mas achei bem interessante mesmo Não consegui verificar Identificar esse operador Essa especialista Em nenhum trailer Mas se você conseguiu verificar Conseguiu localizar Deixe aqui nos comentários Que vai ajudar bastante Perfeito? Logo na sequência A gente tem o Konstantin Enghel Acho que é assim que se pronuncia Basicamente ele teria aí Como habilidade A habilidade chamada Samaritan Que envolveria ali A reviver, né Amigos Obviamente Acredito que sim E reviver também Armaduras Talvez ali a gente consiga Ter um especialista Que é mais voltado Ao suporte também Já que a sua segunda habilidade Seria a Supply Bag Que fala ali Que ele consegue conectar Armadura e armas, né Talvez repassar Esses suprimentos Para as tropas aliadas Talvez seja isso Vamos ver como que isso Vai se comportar Mas acredito que seja Mais um especialista Voltado ao suporte mesmo Reviver seus amigos Reviver os seus amigos Com armadura Talvez disponibilizar Uma Supply Bag Para eles ali De armas, né Ou munições Vamos ver de fato Como que isso vai se concretizar Mas acredito que faz muito sentido Também Principalmente por ser De acordo com essas características Ser um operador Mais voltado ao suporte O nosso último operador O nosso último especialista Seria o Navin Rao Basicamente ele teria Um Trojan Network Aqui um Trojan Creio que seja Algo ligado A um hackeamento Algo nesse sentido Faz sentido Trojan é o nome De um vírus Digital Mas aqui o Licker Não colocou nenhuma informação Talvez ele também Não saiba Então a gente vai ter que esperar Para ver de fato O que é essa habilidade Mas por outro lado A segunda habilidade dele É um Sinal Hacker E esse Sinal Hacker Basicamente parece Que ele conseguiria Hackear soldados Talvez até aquele cachorro Aquele robô cachorro Seria interessante Ele conseguir hackear Aquele robô cachorro Veículos também Pilotos E Gunners Gunners seria o que? Seria os operadores de tiro Desses veículos Por exemplo De um helicóptero Aquele rapaz O copiloto digamos Que está encarregado De atirar nos inimigos Talvez ele consiga hackear também Por alguns segundos Algo nesse sentido Acho bem interessante também É uma virada A gente nunca viu isso No Battlefield Nunca viu um cara Que consiga hackear Um Gunner Consiga hackear Soldados Aliados Acho que é Uma diversificação Que eles estão trazendo De gameplay Muito bacana Claro guys Esse relatório De especialistas Não confirmados É de um leaker Então poxa Tem que ser encarado Como rumor Todas as informações Que eu estou apresentando Para vocês Mas ao meu ver Faz muito sentido Porque esse cara Esse Twitter Vaza muita coisa Muita coisa mesmo Dá uma olhadinha No Twitter dele Que vaza bastante coisa Então acho que faz muito sentido Tudo que ele tem postado Beleza Sobre essa questão Dos especialistas De Battlefield 2042 Rapidamente Para a gente Finalizar esse vídeo Eu acredito que seja É uma adição Muito interessante Para o game Tá guys O Battlefield Sempre teve as classes Mas era uma coisa Muito Digamos assim Linear Talvez Muito Basicona Posso dizer assim Ali era um médico Era um assalto Suporte E um sniper Então acho que ele Trazendo esses especialistas Com habilidades diferentes Poxa Um tem o wingsuit O outro ali Consegue reduzir Os danos De explosivos O outro consegue Hackear Equipamentos E soldados E veículos Inimigos Então acho que Traz uma diversificação De gameplay Muito interessante Muito interessante mesmo E não para por aqui Guys De acordo com o que o pessoal Tá falando Battlefield 2042 Vai contar com uma série De especialistas Esses que eu citei Tanto nesse vídeo Quanto no anterior São os 10 primeiros A gente vai ter muito mais No decorrer das temporadas Dos anos Que esse game Se perpetuar A Daz já falou Que Battlefield Tem que ser encarado Como um game agora De serviço Eles vão focar muito No multiplayer Então eu acho Que esses especialistas É uma adição Muito interessante A gente viu games Fazer essa escolha De especialistas Como por exemplo Rainbow Six É claro que é um jogo Totalmente diferente Mas é um jogo Que deu muito certo Com essa questão De especialistas Cada um tendo ali Sua habilidade Cada um sendo apropriado Para determinada estratégia Então acho que isso Faz sentido Numa guerra também Battlefield Não é um simulador De guerra Mas é muito similar É algo Que a gente tem Grandes confrontos Grandes batalhas Então as estratégias Podem ser alteradas De acordo com Com cada especialista Cada pelotão Escolhendo ali Especialistas adequados Para cada tipo de missão Então acho que é uma Diversificação na gameplay Muito interessante Que eles estão trazendo A gente viu A questão de operadores No Call of Duty Acho que o concorrente direto De Battlefield Mas a questão dos operadores De Call of Duty Ele não é Não tem nenhuma habilidade É uma questão mais cosmética Mais de skin mesmo Ah quero jogar com o Rambo Porque eu acho legal o Rambo Quero jogar com esse outro operador Quero jogar com o Price Quero jogar com sei lá Com outro operador Então é uma questão Mais de skin Aqui de fato Ao que tudo indica A gente vai ter sim Especialistas Que vão fazer a diferença Na gameplay Poxa um time Um pelotão Com especialistas Diversificados Para poxa Conquistar uma bandeira Conquistar um objetivo Pode ser que tenha Mais chance Do que um time Mais linear Digamos assim Então acho bem interessante É uma adição A gameplay Muito mas Muito bem vinda Eu estou bem ansioso Para Battlefield Vou cobrir a beta A open beta Obviamente Então se inscreva no canal Para não perder nada Guys Esse game vai ser fenomenal E eu estou muito ansioso Para ele Estou muito hypado Então se inscreva Para não perder nada Clique no gostei Comente aqui embaixo O que vocês querem saber De Battlefield E dos demais jogos Que estão para sair Os jogos que já saíram O que vocês querem ver No canal Que eu vou estar trazendo Então é isso Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau